Chegar ao topo como campeão do estadual de 2018 tem motivado o Genos. O Genos vem montando um projeto forte, trazendo vários jogadores de fora e a gente está treinando forte para conseguir o título, com o nosso maior objetivo. Cumprir a meta não é um desafio impossível? E quanto a isso, o treinador Mirandinha não tem dúvidas. Tudo está sendo feito para que o Genos venha forte e possa ter uma grande estrutura para o campeonato de 2018. Desde o dia 22 de janeiro, os jogadores se esforçam para dar o seu melhor. Pela manhã, a preparação acontece na academia. À tarde, os treinos são em campo. Os exercícios fazem parte de um trabalho desenvolvido pelo preparador físico Carlão. O preparador usa muito a parte de força, a parte de resistência muscular para que os jogadores possam, no dia 12, estar com o seu melhor na parte física e condicionamento para nos ajudar a uma grande vitória. Para fazer jus à vontade de chegar ao topo, o Genos não mediu esforços. Do Havaí Futebol Clube de Santa Catarina, trouxe Elias, lateral esquerdo, o volante Juninho e os atacantes Jefferson, Tonton e David. Um investimento alto, um investimento onde tudo teve que ser melhorado, a parte de acomodação dos atletas, alimentação, espaço para treinamento, enfim. Toda uma logística que o Genos teve que fazer para poder recebê-los bem aqui. Das seis contratações feitas pelo Genos, uma, o jogador Kevin Arley Anglo é colombiano. No currículo, o atleta conta com participações nos times milionário, torque do Uruguai e pela seleção da Colômbia Sub-20 em 2014. Nos chamaram para isso. O objetivo é fazer um bom campeonato e trabalhar, né? Porque a gente precisa do título e fazer uma boa apresentação no campeonato. Isso é o que a gente precisa. Quanto tempo é de Brasília? Sete meses, aproximadamente. O que você conhece de Brasília? Conheço Florianápolis. Estive em São Paulo dois dias, né? Sete meses de estadia no Brasil. O colombiano natural de Tumaco, Narinho, já está entrosado com a equipe. E sabe o que ajudou ele nisso? Parecido com a Colômbia. Tem praia, a comida também, a gente. Parecido, muita alegria aqui no Brasil. Aí tranquilidade. É tranquilidade, tranquilidade. Os investimentos pelos Genos não param. Luiz Alves e Jefferson Lima também fazem parte dessa nova leva de aquisições. Os jogadores desembarcam direto da terra do pão de queijo. Luiz já integrou o time do Genos em 2014. Para mim é uma experiência nova, né? Porque trocou todo o grupo, todo o elenco. E a maioria daí jovens, os meninos que vêm do Havaí, vai nos fortalecer bastante. Como eu falei, é uma experiência nova e a gente está buscando voos maiores para colocar o Genos onde ele merece. A nova fase do Genos, a torcida vai poder conferir no dia 12, quando o time enfrenta o Guajará pelo Campeonato Estadual.